Hoje, nesse vídeo, eu quero falar pra você sobre alguns procedimentos que você pode estar fazendo pra você melhorar os seus quadros de enxaqueca. Em um vídeo passado, eu falei sobre a planta matricária, que é o Thanacetum partenium. Hoje, além dele, que você já ficou sabendo num vídeo passado, se você não ficou sabendo, você pode ir no card aqui, que você vai ficar conhecendo essa planta, que é muito usada, inclusive, está sendo usado pelas farmacêuticas pra tratarem enxaqueca. Mas, na verdade, você pode fazer algumas outras coisas pra melhorar isso daí. Uma delas é tirar o leite e o glúten da sua alimentação. Tem muita gente que tem uma hipersensibilidade à caseína do leite, que é a proteína do leite, e ao glúten, que é a proteína do trigo, do centeio e da cevada. E isso aí pode desencadear crises horríveis de enxaqueca. Então, se você tirar esses dois componentes da sua alimentação e notar uma melhora significativa, é sinal que você tem uma sensibilidade exagerada quanto a esses dois produtos, tá? Esses dois alimentos, essas duas proteínas. Quem sofre com crises de enxaqueca sabe o quão terrível é essa coisa. A enxaqueca deixa todo mundo estressado e olha só, é muito ruim essa sensação. Eu falei sobre o R de retirar, que é retirar esses dois produtos. Agora você vai colocar. Você pode usar suplemento de magnésio. O magnésio, ele é muito interessante também para ajudar você nas suas crises de enxaqueca. E tem uma vitamina também que é muito importante, que é a vitamina B2, tá? A riboflavina. A riboflavina também é conhecida por, digamos que, melhorar, te ajudar, minimizar essa questão ligada aí à sua enxaqueca. Então aqui você teve algumas dicas importantes. Uma delas eu já disse que dei no vídeo passado, um dos vídeos que eu gravei há alguns dias, que é a matricária, que na verdade se chama feverfew ou utanacetum partênio. Aí você tem a retirada do glúten e do leite, que é a caseína. E você tem a colocação aqui, a suplementação com magnésio e também com vitamina B2, que é a riboflavina. E você pode acrescentar também cálcio na sua suplementação junto com o magnésio. Muitas pessoas têm problema com a perda desses eletrólitos, desses minerais. Principalmente se essas pessoas usam diuréticos. E isso pode agravar a situação no que está relacionado à enxaqueca, tá? Tudo isso que eu falei aqui, eu falei sobre minerais, eu falei sobre vitaminas, eu falei sobre plantas medicinais. Todo esse conhecimento você pode adquirir de uma forma prática e fácil no nosso curso de naturopatia. Curso da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, tá? Você vai aprender tudo isso que eu acabei de falar e muito mais. São várias disciplinas, são mais de 20 disciplinas dentro desse curso. A maioria das disciplinas está relacionada a terapias complementares alternativas que você pode usar. Tanto em você, como fazer disso uma profissão. Porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ou seja, esse curso é um curso profissionalizante. Você vai colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão. Você vai entender das terapias naturais. Você vai tratar o seu cliente e paciente usando métodos naturais. Ou você vai ensinar o seu cliente e paciente a usar métodos naturais para não ficar doente. Que é a famosa prevenção, né? Melhor prevenir do que remediar, já dizia o ditado. Mas muitas disciplinas você vai aprender nesse curso. Vai ensinar você a usar métodos naturais também para tratar doenças. Para você melhorar o quadro do seu cliente e paciente. Se você ficou interessado em se tornar um profissional da saúde natural, essa é a sua oportunidade. As aulas são online. Você não precisa sair da sua casa, né? O método EAD, que é o ensino à distância. E você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador, para assistir às aulas. E as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo à aula, é o momento que o professor está transmitindo. Você vai poder interagir em tempo real com o seu professor e também com os seus colegas de classe virtual, tá? Você que sempre sonhou em usar métodos naturais para prevenir doenças e para tratar doenças, essa é a sua oportunidade. Você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. Faça já o seu contato. Aqui embaixo está o telefone, que também é o WhatsApp. Você vai ligar, você vai passar a sua mensagem, falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e vai adquirir mais esclarecimentos a respeito do curso, tá? No final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural, sendo um profissional da saúde natural. É isso aí. Eu espero vocês em sala de aula.